Ops, quebrou! Olá, meu nome é Astier e lá fora tá fazendo um baita temporal! Acho que não vai vir ninguém na oficina hoje. E você tem medo de trovão? Eu não tenho cliente com um temporal desse. Vou dar uma olhada. Fui! Olá, rebocador! Olá, trator de esteira! O que foi dessa vez? Olá, Astier! Eu fui atingido por um raio! Que vento forte! Vai cair um temporal! Vou ver se chego em casa antes da chuva cair! Caminhão, betoneira! O que está acontecendo? O vento derrubou a árvore! O vento derrubou a árvore! Não temos como sair daqui! Lá na frente a estrada também está interditada! Temos que chamar socorro! Ao longe, eu estou vendo o trator de esteira! O trator de esteira! O trator de esteira nos ajude! O trator de esteira nos ajude! Eu vou limpar a árvore da estrada! A estrada está livre Sigam, antes que o temporal fique mais forte Obrigado, trator de esteira Disponha sempre Ops, quebrou Melhor desligar o motor para você não se incendiar E o que eu vou fazer? Eu vou te levar ao mecânico E ele vai dar uma olhada em você Se segura firme Queda de raiva, vamos dar uma olhadinha em você Não estou vendo nenhuma avaria externa em você Preciso dar uma olhada na sua direção elétrica Com esse aparelho aqui, eu vou verificar os pontos de eletricidade E vai doer? Não, não vai doer nadinha Você só vai sentir Côssega Essas duas pontas aqui Que vão verificar a sua eletricidade Vamos ligar aqui nosso aparelho Vamos lá Opa Vamos lá Nessa parte aqui Tudo ok Vamos agora para cá Também está tudo ok Na parte de trás aqui Opa Tudo ok Vamos aqui outra vez Vamos lá Opa Deu zero aqui Eu acho que temos um problema Temos um problema de fiação aqui Chave de fenda, eu vou precisar da tua ajuda É pra já Olha aqui o fio que ficou queimado Olha só Vai ser preciso trocar esse fio aqui Vou pegar minha fiação aqui Vamos ver os fios que temos aqui Olha esse aqui Nossa, esse fio é bem grandão, não dá certo E esse fio verde aqui Nossa, é muito pequenininho O fio azul é ideal Vou colocar aqui E lá vou eu parafusar aqui Prontinho Muito bem, chave de fenda Trator de esteira Vamos lá fazer o teste Tá funcionando aqui Minha esteira também O meu arado também está em ordem Obrigado, Astier Está tudo funcionando Vem aqui para eu te abastecer Com prazer Pronto O tempo está cheio Rebocador, vamos lá É pra já Ei pessoal, calma Fiquem aqui esperando a chuva passar Que está muito forte Oi, pode Obrigado Ah, que bom esperar aqui Eu não queria que um segundo raio caísse em mim Está bem forte lá fora Mas eu não tenho medo de trovão Ah, e você? Tem ou não tem medo? Se gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal E acompanha nossas histórias Tchau, até a próxima E tchau 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 Tchau